O Senhor eu choro, eu tenho a vitória ao Senhor As vagas são complicadas na presença do Senhor Tem muito amor Pois Ele sabe o que cada uma delas Quer dizer, eu digo pra você Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chora o peito salva Pode chorar, pode chorar Não acredite não, chora então Deus estende sua mão Meu irmão pode chorar Há muito tempo perdido Tua missão não chegou Ela não chegou O crente manda a vitória De chorar, explica a vitória ao Senhor Ele até encontrou o favor As vagas são complicadas na presença do Senhor É muito amor Pois Ele sabe o que cada uma delas Quer dizer, eu digo pra você Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Se não, então, pode chorar Se não, então, pode chorar Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende a sua mão Meu irmão pode chorar É muito bom É Corrado com ouvido É coração atende É corrado com ouvido É coração atende